Isso mesmo, uma mulher foi presa aqui em Jataí por tráfico de drogas. Mas ela foi presa graças a uma troca de informações entre as polícias de Rio Verde e Jataí. Isso porque essa mulher mora em Rio Verde, mas os policiais constataram que ela trazia drogas de Rio Verde para Jataí. E assim então eles resolveram montar um cerco para tentar pegar essa mulher. A polícia militar aqui de Jataí conseguiu encontrar essa mulher que estava viajando em um carro de aplicativo. Ela foi encontrada ali no setor Vila Brasília. Com ela foi encontrada uma bolsa. Dentro dessa bolsa havia três tabletes de maconha. Então ali ela recebeu voz de prisão. Mas em continuidade à operação, os policiais ligaram a CPE de Rio Verde para fazer uma busca na casa dela. E lá os policiais também fizeram a busca. Como o pessoal de casa pode ver nas imagens aí, dentro da casa da mulher foram encontrados mais quatro tabletes de maconha, meio tablete de crack e outra porção de cocaína. Então ali ela recebeu voz de prisão e foi autuada por tráfico de drogas e associação para o tráfico, Silvie.